A Era Vargas A Revolução de 30 Tudo começa no governo de Washington Luiz Se você assistiu aquele meu outro vídeo Linha do Tempo da Primeira República Sabe que esse cara governou no final da década de 20 Esse cara aí queria que o seu sucessor fosse Júlio Prestes Acontece que Washington Luiz era paulista E Júlio Prestes também era Pô, professor Felipe Aron Mas de acordo com a política do café com leite Depois de um paulista não devia vir um indicado pelos mineiros? Pois é aí que está a chave, Palomino Washington Luiz traiu esse pacto aí do café com leite E quis indicar um cara de sua preferência Daí os mineiros ficaram bravos e foram pra oposição Se juntando com os gaúchos e com os paraibanos Esses três estados fizeram uma coligação Que tinha o nome de Getúlio Vargas Então a eleição presidencial transcorreu Com a vitória de Júlio Prestes Contudo Getúlio Vargas não aceitou o resultado Ele achou aquilo tudo uma grande farsa E muitos militares começaram a lhe prestar apoio Dando a ele a confiança para fazer uma marcha Do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro Junto com outro setor Que além dos militares estava do lado dele Que são os cafeicultores Sim, isso é bizarro Porque embora os cafeicultores fossem paulistas Eles estavam insatisfeitos com a maneira Que Washington Luiz estava conduzindo aí A crise de 29 Deixando os preços do café lá embaixo Então os militares depuseram Washington Luiz E ofereceram o poder a Getúlio Vargas No fundo muitos militares estavam insatisfeitos Com o fato de que ao longo dos anos 20 Esses presidentes aí estavam toda hora Precisando de apoio dos militares Estado de sítio O regime estava ficando muito impopular Então nós temos a chegada de Getúlio Vargas ao poder Que dá início ao ato 2 O governo provisório Assim que chegou ao poder Getúlio Vargas percebeu que haviam duas ideologias Que o sustentavam A primeira era a dos liberais Também chamados de constitucionalistas Estes caras são como os federalistas Lá do início da república Defendiam a liberdade individual O liberalismo econômico Alguns defendiam o federalismo Só que não baseado em oligarquias Como estava acontecendo com a velha república O grande problema para os liberais Era que o sistema eleitoral era uma grande farsa Afinal em cada estado havia uma máfia lá Que conseguia controlar o resultado da eleição E basicamente os liberais Que eram inspirados muito nos Estados Unidos Queriam um sistema em que as eleições fossem mais organizadas E que aí o povo podendo escolher livremente as melhores propostas Com o voto secreto Acabariam por levar uma evolução política do Brasil Até uma democracia plena Uma democracia liberal O outro grupo era o dos tenentistas Esses caras não acreditavam muito que eleição ia mudar alguma coisa Eles queriam uma transformação radical Estrutural do Brasil Para eles o grande problema É que o Brasil era um país com uma injustiça social muito grande E só um governante forte Que não dependesse de legislativos Conseguiria realmente mudar isso De cima para baixo O governo provisório Acabou agradando totalmente esses caras do tenentismo Porque Vargas realmente combateu aí Ao seu modo a injustiça social Ao criar o salário mínimo Carteira de trabalho Ele fez um intervencionismo na economia Que depois foi a base do que a gente veio conhecer como O trabalhismo A ideologia mais ligada a Getúlio Vargas E por outro lado também O governo provisório ia continuando Sem nem falar em eleições Isso aos poucos foi enfurecendo A galera mais liberal Que era baseada geralmente em São Paulo Daí você já até imagina onde eu quero chegar Sim, na Revolução Constitucionalista de 32 Que os caras começaram a articular Com várias regiões do país Com gente que apoiou até a Revolução de 30 Para derrubar o Vargas Daí São Paulo começou a articular Com o Rio Grande do Sul Por Borges de Medeiros E com Minas Gerais Do ex-presidente Arthur Bernardes Só que um elemento acabou atrapalhando Que foi o separatismo E isso isolou São Paulo Porque veja bem meus amigos Uma coisa é São Paulo ter umas reivindicações liberais Democráticas Outra coisa é São Paulo querer um separatismo O que que os outros estados tem a ver? Então nenhum outro estado Só o Mato Grosso Acabou que São Paulo acabou ficando isolado E foi facilmente derrotada Aí você vai dizer Nossa, então os tenentistas ganharam de vez Só que não Nós vamos conhecer aí o estilo maquiavélico de Getúlio Vargas A primeira coisa que ele faz É pensar naquela ideia de um maquiavel É que se você tem um inimigo Ou você o destrói Ou você reconcilia com ele Porque você bater nele E deixar ele vivo Você só tá esperando pra tomar o contra-ataque Então Getúlio Vargas Sabendo que ele não pode simplesmente Sei lá Destruir São Paulo Ele acaba por Estender a mão Agregar algumas das propostas de São Paulo Por exemplo Ele aceita uma eleição para constituinte E ele também Acaba por valorizar aí os preços do café Porque a galera cafeicultora lá de São Paulo Também já tava ficando brava com ele Então aí ele dá uma calmada em São Paulo E os liberais saem um pouco de cena Eles meio que se sentem contemplados aí Daí nós temos as eleições em 33 Tal que gera a constituição de 34 Que nos levará até o ponto 3 O governo constitucional A Assembleia Constituinte Acaba por gerar uma constituição democrática em 34 E de certo modo Isso deixa os tenentistas muito bolados com Getúlio Vargas Os tenentistas acreditavam Que o povo acabaria elegendo os mesmos de sempre E é isso que eles temiam Os mesmos de sempre impediriam a mudança radical Que eles queriam pro Brasil Getúlio Vargas não está disposto a ficar dando satisfações Para tenentistas ou liberais para sempre Os liberais ele já cuidou ao fazer a constituição E ao derrotá-los em 32 No caso dos tenentistas Nas palavras dele mesmo Uma das coisas que ele faz para desmobilizá-los É dar a eles patentes maiores no exército Dar promoções Que aí os caras vão ganhar melhor E vão lá cuidar da própria vida Outros tenentistas acabam por se desiludir De um movimento que era pouco coeso E acabam por juntar fileiras com outros movimentos Dos quais aqui nós vamos destacar o comunismo Porque nesta fase Em meados dos anos 30 O Brasil está como a Europa Muito influenciada por movimentos radicais Os comunistas e os integralistas Ambos querem uma ditadura E ambos são influenciados por outros países No caso do integralismo Os caras são influenciados pelo fascismo italiano Eles são liderados por um cara chamado Plínio Salgado Seria muito injusto se eu falasse assim Ah, Plínio Salgado é um líder fascista O cara é muito mais do que isso Ele era muito culto Que escreveu muitos livros E que sabia ponderar inclusive sobre o regime ditatorial Só que Plínio Salgado surfava sobre um grupo Que era muito mais radical que ele Que envolvia até uns nazistas aí Como Gustavo Barroso Entre outros que pregavam aí Briga de rua contra os comunistas Estavam dispostos a tudo para chegar ao poder Daí nós temos os comunistas Eles eram baseados no sistema soviético E seu líder era Luiz Carlos Prestes Que também pode ser considerado mais moderado Do que o resto de seu grupo Luiz Carlos Prestes inicialmente Estava dentro de um grupo aí Dos comunistas que a gente vai chamar de Aliança Nacional Libertadora Esse grupo inicialmente quer pela via das urnas Ganhar importância Tem aí a eleição marcada para 38 para presidente Os caras já estão visando Só que o Luiz Carlos Prestes começa a ficar um pouco confiante demais E ele começa a fazer discursos exaltados De fora Vargas e tudo mais Daí o Getúlio Vargas fica realmente bravo com isso E coloca esse grupo aí na ilegalidade Daí esse grupo vai se tornar também bem radical Vargas percebe a nova realidade Dos grupos radicais com os quais ele tem que lidar Só que para ele está muito bom Porque nós estamos vivendo nesse momento Um regime democrático Lá em 35 Vargas não quer nada disso Ele não quer deixar o poder em 38 Ele não chegou até aqui para ter eleição Volta para casa Não, ele quer estar no poder indefinidamente Ele é muito ambicioso Ele tem planos para transformar o Brasil E ele quer estar à frente dessa transformação Então o que acontece? Getúlio Vargas tem um outro plano maquiavélico Como da outra vez Agora ele quer jogar com o medo que a população tem Desses grupos radicais Ele começa a todo momento a falar Olha, pode ser que ocorra aí uma tentativa de golpe dos comunistas Então é melhor que o governo me dê poderes extraordinários e tudo mais E aí ocorre algo que cai de presente para ele Em 35, o Luiz Carlos Prestes e os outros comunistas Muitos ligados ao exército Procuram dar um golpe no governo Só que de uma maneira totalmente desarticulada Eles têm uma base lá em Natal, lá no Nordeste E outra no Sul Só que uma age sem consonância nenhuma com a outra E aí o governo consegue abafar rapidamente essa tentativa de golpe E aí o Congresso começa a realmente dar a ele o estado de sítio Depois promulga uma lei de segurança nacional E o Getúlio Vargas vai se armando de poderes Até o momento em que ele vai conquistando a confiança para dar o seu golpe do Estado Novo Os integralistas estão em êxtase É tudo o que eles queriam Uma ditadura aos moldes fascistas Daí os caras do integralismo estão achando que vão participar do governo Não tem ministério e tudo mais Eles dão um maior apoio para o Vargas Eles estão causando na rua E nisso, alguns dos congressistas que defendem a democracia Falam, não, tá doido? Não vamos deixar o Vargas assumir poderes assim, ditatoriais E o Vargas mostra que ele está disposto a tudo para chegar ao poder Ele começa a libertar uns presos políticos Uns caras radicais Isso vai deixar a classe política abalada Pensando, nossa, esses caras estão à solta e tal O Brasil está à beira de uma guerra civil Só que estavam sendo organizadas eleições para 38 E haviam alguns candidatos São eles Armando Salles de Oliveira Que era do Partido Democrático De uma coligação chamada União Democrática Brasileira Essa coligação dos caras liberais Os liberais querem manter um regime democrático a qualquer custo E Armando Salles de Oliveira Que é um cara, olha só que ironia Que apoiou a Revolução de 30 Que foi nomeado interventor pelo Getúlio Vargas Ele foi governador de São Paulo entre 33 e 35 Agora se voltava contra a tentativa de ditadura do Vargas Por outro lado, nós tínhamos aí um outro candidato O José Américo de Almeida Que era um cara mais ligado ao regime Ele defendia um regime centralizado Um pouco mais autoritário Que tivesse mesmo aquela coisa toda do tenentismo, né? De mudar o Brasil sem precisar de amarras democráticas e tal Só que Vargas estava fazendo jogo de cena Ao deixá-los disputar Ele ganha tempo enquanto esses caras estão fazendo campanha E articula todo esse medo da população contra o radicalismo Que vai resultar no golpe que ele dará Que nos levará ao Ato 4 O Estado Novo Pouco antes do Estado Novo ser decretado Armando Salles de Oliveira ainda recorreu aos militares Pedindo para que eles reconsiderassem E fossem a favor da democracia Só que isso não teve muita força Realmente, Getúlio Vargas já tinha conseguido uma base enorme De governadores estaduais E por outro lado, quando ele chega ao poder Os integralistas estão muito felizes Só que Getúlio Vargas Novamente digo, é maquiavélico Uma das primeiras coisas que ele faz é colocar os integralistas na ilegalidade Os caras ficam bravos E eles fazem aquilo que o Getúlio Vargas queria Eles tentam dar um golpe no governo do Vargas O governo do Vargas consegue reprimir essa tentativa E ele consegue de vez endurecer o regime Nós vamos acompanhar algumas coisas muito trágicas Como a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda Que basicamente são os caras que ficam exaltando aí a figura do Vargas E censurando a imprensa e todos os meios de comunicação Vargas em 37 também vai queimar todas as bandeiras estaduais Essa camisa aqui que eu estou usando com a bandeira do Rio Grande do Sul Seria considerada proibida Todos os brasões, brasões municipais, estaduais Tudo isso foi proibido E nos estaduais Vargas queria um governo completamente centralizado Aos moldes do que os positivistas lá no início da república queriam Então Getúlio Vargas vai estabelecer aí a sua ditadura pessoal Perceba que ele não tem partido nenhum Por quê? Porque ele se baseava no argumento de que ele não era político E de que ele não era de nenhum partido Vargas consegue negociar as diferentes facções políticas e sociais Colocando-se acima de todas elas E é isso que permitirá a Vargas se manter no poder por mais alguns anos Até que chega o Ato 5 Que trata do fim do Estado Novo Bom, quando chega em 1942 O Brasil acaba entrando na Segunda Guerra Mundial A Alemanha e os Estados Unidos disputavam o apoio do Brasil Daí os Estados Unidos chegou com dois argumentos O primeiro é Nós financiaremos a Companhia Siderúrgica Nacional Lá em Volta Redonda E de certa forma essa Companhia Siderúrgica Seria excelente para a indústria de base do Brasil O outro argumento foi Tudo bem, se vocês não quiserem se aliar com a gente, beleza Só que, ó, fique sabendo Que a gente vai entrar com o nosso exército Vargas falou, ô meu Deus, o que é isso? E logo entrou na guerra ao lado dos Estados Unidos Só que Getúlio Vargas percebeu Que a queda do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha Era um prenúncio de que o seu próprio governo se tornaria insustentável Então ele começou a se organizar para o fim do Estado Novo O primeiro ato que ele faz é decretar a CLT Consolidação das Leis Trabalhistas Vargas, ao criar essas leis trabalhistas Ele conquistou o apoio de muitos trabalhadores E com isso ele começou a dominar os seus sindicatos E começou a amansá-los Olha só aqui nessa imagem Os líderes de sindicato que eram a favor do Vargas Eram chamados pelos outros de pelegos Eram lobos em pele de cordeiro Esses caras estavam lá para defender o regime E Vargas criou uma estrutura corporativista junto com eles Isso daí foi a base do que a gente pode chamar de o trabalhismo Ou seja, Vargas e os seus se basearem no fato de que eles eram Defensores dos trabalhadores Tudo com base na intervenção estatal Com esses caras de sindicato e entusiastas dessas ideias Ele acabou por criar o PTB Partido Trabalhista Brasileiro Só que Vargas tinha uns apoiadores Que não tinham nada a ver com sindicato, trabalhador urbano Ele tinha uns apoiadores que eram os caras que ele apoiou De oligarquias estaduais De vários estados bem rurais Com esses caras ele criou o PSD Partido Social Democrático Ele pegou as duas bases dele Um partido para cada Esses partidos eram uma coligação natural Daí a oposição a Vargas se articulou numa coisa chamada União Democrática Nacional Que tinha a liderança de um cara chamado Carlos Lacerda Ele é um expoente do liberalismo no Brasil Então Vargas meio que se preparou para o fim do seu regime Que foi inevitável Em 1945 os militares o forçaram a renunciar Mas ele já tinha plantado sua semente Não é à toa que o primeiro presidente eleito Depois de sua saída do poder Era o cara da coligação PSD-PTB Eurico Dutra E quem volta depois O próprio Getúlio Vargas Mas isso é assunto para outra aula meus amigos Nós ficaremos por aqui Espero que você tenha gostado Dessa épica era Vargas Então é isso aí pessoal Espero que você tenha gostado Dessa videoaula Se você gostou Dê o seu like Se inscreve no meu canal E é isso aí meus amigos Falou Tchau Tchau Tchau